O NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Hoje a glória de Deus Aqui vai descer Vai ser uma explosão Bate forte o coração É a presença do Senhor Crente chora, crente canta Crente pula, crente dança Como Miriam dançou Aleluia a Deus É glória daqui, é glória de lá Tá descendo fogo, tem prazo a anotar Jesus batizando com muito poder O ex-gerido santo hoje vai te encher É glória daqui, é glória de lá Tá descendo fogo, tem prazo a anotar Jesus batizando com muito poder O ex-gerido santo hoje vai te encher Dá lugar, abra o coração Dá lugar, abra a boca e mão Dá lugar, e receba essa unção Dá lugar, abra o coração Dá lugar, abra a boca e mão Dá lugar, e receba essa unção Recebe, recebe, recebe aí Se encha de fogo, se encha de glória Recebe, recebe, recebe aí O anjo entregando a tua vitória Recebe, recebe, recebe aí Se encha de fogo, se encha de glória Recebe, recebe, recebe aí O anjo entregando É maravilhoso Deus É Lázaro Martins O negócio suado de Jesus Eita glória É glória daqui, é glória de lá Tá descendo fogo, tem prazo a anotar Jesus batizando com muito poder O Espírito Santo hoje vai te encher É glória daqui, é glória de lá Tá descendo fogo, tem prazo a anotar Jesus batizando com muito poder O Espírito Santo hoje vai te encher Dá lugar, abra o coração Dá lugar, abra a boca e mão Dá lugar, recebe essa unção Dá lugar, abra o coração Dá lugar, abra a boca e mão Dá lugar, recebe essa unção Recebe, recebe, recebe aí Se encha de fogo, se encha de glória Recebe, recebe, recebe aí O anjo entregando a tua vitória Recebe, recebe, recebe aí Se encha de fogo, se encha de glória Recebe, recebe, recebe aí O anjo entregando a tua vitória Recebe, meu irmão, em nome de Jesus